Vamos saber como que fica o tempo, então, com aquele Martins. Olá, Rude, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje é quinta-feira, com um tempo muito firme, aqui em Três Lagoas, viu, Rude? O sol prevalece, o sol apresentou poucas nuvens desde o início da manhã. E olha só, não temos previsão de chuva para Três Lagoas. E com as temperaturas mais elevadas, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar abaixo de 30% aqui em Mato Grosso do Sul. Então, nesta quinta-feira, a temperatura máxima pode chegar a 34 graus aqui em Três Lagoas. Então, já percebemos, já nesta semana, as temperaturas se elevando aqui em nossa região. E amanhã, sexta-feira, o tempo também segue estável na região leste do estado. E você confere comigo aqui, no nosso tradicional painel dos municípios da região leste. Olha só, Três Lagoas, então, amanhã pode apresentar uma temperatura mínima de 21 graus e a máxima de 32 graus. Já o município de Paranaíba, a mínima de 18 com uma máxima de 32 graus. A parecida do tabuado, mínima de 20 com máxima de 30 graus. O município de Inocência, uma máxima de 31 graus. E Água Clara, 33 graus. Pode ser registrado a temperatura amanhã lá na região. Então, lembrando que sempre a sensação térmica é de 1 a 2 graus, um pouquinho a mais. E Três Lagoas, Água Clara, sempre tem uma sensação térmica bem maior do que está registrado nos termômetros da cidade. Mas vamos saber mesmo como que está ali do lado de fora, porque aqui está bem gostoso no ar-condicionado. E quem está transitando aí pelas ruas de Três Lagoas, você que nos acompanha por imagens, vê a Avenida Ranulfo Marques Leal. Trecho da BR-262, que liga Três Lagoas ao estado de São Paulo. Liga Três Lagoas, a capital, Campo Grande. Um pouquinho movimentado neste momento, nessa hora do almoço. E olha só, 31 graus, já é a temperatura aqui em Três Lagoas. No finalzinho da manhã de quinta-feira, podendo chegar a 34 graus, né? Uma sensação um pouco maior no período da tarde. Bom, continue com a gente aqui no TVC Agora. Nós vamos para um intervalo bem rápido e voltamos já já.